Vamos lá conhecer um apartamento aqui no bairro centro, no coração das cidades, naquela rua onde está muito bem localizado e faz pouco barulho. Então é para quem quer morar bem, morar sossegado. Detalhes, a gente tem um apartamento por andar, entrada independente, são duas portas, uma entrada de serviço e uma entrada principal. Vamos lá! Um apartamento bem amplo, são 167 metros, só aqui dentro, sem área externa. Eu vou mostrar para vocês aqui, é um apartamento extremamente amplo e é para quem gosta realmente de fazer uma música, fazer um som. São duas áreas externas, aqui tem uma sacada, eu fechei para a questão de iluminação, fica melhor para mostrar esse ângulo aqui. Olha o tanto que fica bom. E essa aqui é a nossa pequena moradora, que ela não fica no pacote. Bom, vamos lá! E olha só, fala comigo a verdade. Quem é violeira e gosta de fazer uma música, a gente está aqui no primeiro andar desse prédio, são poucos moradores e como você pode ver, tudo muito amigável, faz um som aqui de vez em quando, tudo com respeito e você consegue receber muita gente. Olha só o espaço dessa mesa. A gente tem aqui 2, 4, 5, 10, 14 lugares, se eu não estiver enganado. Isso mesmo, 14 lugares. E não te atrapalhou no espaço até de uma sala de estar, olha que bacana, hein? Esse é um espaço de sala de estar daqui, sala de TV lá, imenso sofá. Quando você vem para a cozinha, é isso aqui, você pega... Ah, tem alguém fazendo um picadinho, aquela bancada americana, então não fica todo mundo sozinho, né? Está vendo? A pessoa que está cozinhando não vai ficar 100% sozinha, por quê? Está integrado, está vendo quem está dali. Consegue também fazer companhia daqui, a gente sempre brinca o seguinte. Os homens ficam no balcão, as mulheres ficam no sofá, na mesa, aqui pode decidir, porque todos os dois lugares são confortáveis, cabe muita gente, né? E uma pegada bem moderna. Na cozinha, gente, só quem lava muita vasilha, faz a festa, sabe a diferença que é ter um espaço desse aqui, ó. Duas bancas, duas cubas muito espaçosas para você colocar os copos de um lado, né? Pratos do outro com gordura, para não virar aquela bagunça. E a quantidade de armários? Motivo da venda? O pessoal sempre pergunta, Lucas, mas para que vende um apartamento maravilhoso desse aqui? O pessoal optou agora por construir uma casa bem maior, tá? A gente está falando de uma casa em um terreno de 1.200 metros quadrados. E eles precisam desfazer desse imóvel aqui, para não ficar com tanto empreendimento parado, enfim. Olha só, que área de serviço espaçosa. Trabalhar com qualidade, ter um espaço para secar roupa. Tem um banheiro separado, independente. Um prédio todo pastilhado. Esse corredor, ele dá a volta no apartamento, então se a pessoa quiser estender roupa aqui de fora. Enfim, consegue fazer um negócio excepcional. Bacana também, né? Quando você tem uma cozinha, uma cozinha. Tem uma TV na cozinha, por quê? Tem uma na sala e tem outra daqui. Então, a pessoa que quiser ver um outro programa enquanto está cozinhando, o pessoal está vendo um filme de lá. Tem espaço até para estra-bike. Olha só. Então, dá até para você praticar os seus exercícios. Vamos dar uma olhadinha nessa área aqui bem rápido. Olha só. Uma área bem espaçosa. Bem confortável. Se fizer um sistema de paisagismo nela aqui, maior ainda. Eu que gosto de verde, para mim vai ficar espetacular. Lembra que eu tinha falado do sofá? Então, olha só. A gente tem um espaço aqui. Sei lá, viu? Cabe a família do pai e da mãe. E os primos ainda. Isso aqui, eu gosto demais de música, gente. E lógico, né? Para o pessoal ficar mais à vontade, a gente tem um banheiro completo, tá? O vaso está aqui escondido. São três quartos. Esse é o único quarto sem suíte. Segunda suíte. Com espaço para TV. Banheiro. Completasso também. Sistema de aquecimento solar. Ah, lembrando, o apartamento tem três vagas de garagem. Onde duas vagas para caminhonete e uma vaga para um carro pequeno. Olha que suíte bacana. Já tem até a visita ao mar. Aos fundos do mar. E é um baita guarda-roupa, né? Ar-condicionado. Um banheiro bem largo, bem arejado. Isso aqui ajuda bastante. E, então, é isso que eu vim apresentar para você. Um apartamento aqui no centro, muito bem localizado, para você que quer morar bem, quer pagar mais em conta e ter espaço. Porque aqui hoje, todo mundo sabe que os apartamentos estão subindo aí acima de 1 milhão e 300. Esse apartamento está apenas por 1 milhão e 150, onde você vai ter tudo isso. Ok? Ah, lembrando, lá em cima tem um salão de festas, tá? Então, você além de ter isso, pode também fazer a confraternização lá em cima. Fechou? Então, aguardo a sua mensagem aí. Vamos marcar a visita.